Música Cruzamos a divisa entre São Paulo e Minas Gerais e viemos conhecer as novas unidades da Ouro Sapa. Música Em janeiro, vamos inaugurar uma loja de insumos agrícolas aqui em Araxá. São mais de 10 anos de experiência nesse segmento. E para completar o ciclo, a Ouro Sapa está trazendo uma nova unidade de armazenamento aqui para a região, lá em Santa Juliana, que é para onde estamos indo agora. Música Chegamos aqui em Santa Juliana. E como eu disse, aqui é uma das mais novas unidades construída pela Ouro Safra. Em mais de 30 anos de experiência, a Ouro Safra se especializou no recebimento, beneficiamento e classificação de cereais. Todo esse know-how pode ser visto aqui nessa unidade. São equipamentos, procedimentos e sistemas de última geração. Música O Anderson é o gerente da unidade e ele vai contar para a gente como os processos de beneficiamento e classificação se transformou nos últimos tempos. Antigamente, a produtividade era mínima, porque os materiais que eram utilizados não entregavam grande proporção de produtividade. E pensando hoje nas evoluções de tecnologia de sementes, a Ouro Safra, com o planejamento da unidade que foi construída em Santa Juliana, pensou em cada detalhe, principalmente no recebimento e na classificação, na agilidade dos processos de recebimento. Quem conheceu a nova unidade em Santa Juliana foi o produtor Enio Abate. Eu sou produtor aqui na região de Perdizes, planto há 20 anos, sou engenheiro agrônomo também. E eu tenho certeza que a Ouro Safra veio para ser não somente uma empresa a mais, mas uma empresa que veio agregar muito para nós. Veio trazer um diferencial para a nossa região. A proposta que a Ouro Safra vai trazer para nós aqui é uma proposta diferente do que a gente tem visto normalmente na região. Com armazéns mais modernos, armazéns automatizados, armazéns de alta capacidade. E o que eu tenho percebido nesse primeiro ano que ela está presente na nossa região, que a recepção é bem ágil, a descarga é muito rápida, a questão de classificação é uma classificação muito justa e o pagamento também é no dia marcado e foram bem atenciosos de modo geral. A gente está muito satisfeito com a presença da Ouro Safra aqui na nossa região e eu em particular já indiquei para vários produtores a entregar grãos aqui na Ouro Safra. É uma satisfação para nós da Ouro Safra marcar presença aqui na região, trazendo solidez e experiência.